e aí meu amor manda bem você é só se não for profissional não entra não né meu bem é bom é muito bem só o filé é difícil né tucunarela não gosta tanto vai ver se vai conhecer né também aqui é a serra da mesa gente que é sogro do luxo vem aqui só para conhecer viu não é nosso chacra não mas a saga da procura da chacra não está em busca esse é o neto é dizer todo mundo pescador eu não tenho opção não disse no casal em nós é luluzinha está doido pirainha top top pensa café de cheirada eu quero ser uma boa manhã até o meu tchau tchau